Oi, oi, juntou os três, é do jeito que a favela gosta, pô DJ TH, DJ Henrique Bernardo e DJ Salatião Bateu saudade, né? Então vai, vai por cima, então vai, vai por cima Leite na chana, toma leite de pica, leite na chana Então vai, vai por cima, então vai, vai por cima Leite na chana, leite de pica, leite na chana Então mulher vai se prepara, começou a sessão do toma Vai, mulher vai se prepara, começou a sessão do toma Oi, toma, oi, toma, vai tomando na bucetona Oi, toma, oi, toma, vai tomando na pepecona Oi, toma, oi, toma, vai tomando na bucetona Oi, toma, oi, toma, vai tomando na pepecona Eu vou convocar Festinha particular, mas só cola quem for transar Festinha particular, mas só cola quem for me dar Eu vou convocar Festinha particular, mas só cola quem for transar Festinha particular, mas só cola quem for me dar Eu vou convocar Festinha particular, mas só cola quem for transar Festinha particular, mas só cola quem for me dar Tô comi amiguito, tá tranquila, tudo bem? Se eu comi amiguito, tá tranquila, tudo bem? Elas passa mal e nós passa bem Tá tranquila, tudo bem? Se eu comi amiguito, tá tranquila, tudo bem? Elas peçam mal, e nós peçam bem Oi! Oi! Juntou os três! É do jeito que a favela gosta, pô! DJ TH, DJ Henrique Bernardo e DJ Salatião Bateu saudade, né? Duh, duh, duh Duh, duh, duh Duh, duh, duh